Fala galera do canal Indomáveis, como é que vocês estão? Tudo jóia? Logo no começo do vídeo já peço pra vocês que curtam o vídeo aí, que se inscreva no canal, bora lá! Hoje eu vou um vídeo de 4 tentos, modelo 3, certo? Muito simples, muito fácil, então bora pro vídeo! A trança é simples, é uma trança nó, você pode unir a corda dessa forma aqui, fazer um bracelete de sobrevivência pra você compactar a corda, então é bem bacana, bem simples. Você vai fazer o seguinte, vai pegar os dois tentos juntos, passar por debaixo desses dois de cá Passou por debaixo, aí você vai pegar a ponta, passa pela frente e por dentro, é como se fosse um nó E pra trança ficar bacaninha, pra o trem ficar bonito, você vai ajustando ele aí pra ficar retinho Aí, certo? Aí você vai pegar esse lado agora, sempre vai ficar assim O lado reto, que é o lado que vai descendo pra baixo, é o que vai ser o próximo a ser trançado Então você manda pra cá Manda por debaixo Pega ele por debaixo, mandou Passa por cima E por dentro Ajusta as pontas pra ficar bacaninha E vai mandando Isso aqui é muito bacana pra você compactar a corda Pra você fazer um bracelete de sobrevivência Esse é um modo bacana e é um tipo de trança de quatro também Olha como fica bacaninha Certo? Então eu espero que vocês tenham gostado É muito simples, muito rápido Você pega muito rápido esse tipo de trança aqui Esse tipo de nó E eu espero que vocês tenham gostado Curtam o vídeo aí, se inscrevam no canal, certo? E valeu galera, olha que bacaninha E é só seguir a trança E o trem vai embora, certo? Valeu, falou e até mais